E aí rapazes, e aí chat, belezinha, ó chat, eu vou ser bem sincero com vocês, ele é o cultista, irado e tal, irado demais e tal, é, no entanto velho, ah cara, eu não sei, eu não sei velho, eu não sei usar eles, tá ligado, eu não sei, a Facoza é boa, isso aqui é massa também, ele tem uns negócios de Mark e tal, mas eu vou mandar ele embora, Ah, e eu vou catar uma Vestalzinha, pelo menos por agora, velho, pelo menos por agora, eu vou mandar, calma, eu vou mandar, pô, vou mandar ela embora também, a nossa Anticora embora, e vou catar um, um coisa, um Iron Man pra gente ter um grupinho direitinho, é, a gente quer ele na terceira posição, sim, justamente pra gente poder upar os nossos dois aqui, senão a gente não vai conseguir, né, Ah, olha aí, tem um eventinho, vai rolar um eventinho, velho, vamos só ver se a gente tem as skills certas, eu acho que a gente não vai conseguir upar nível deles de absolutamente nada, né, lavrar, né, lavrar com ele é bom pra cacete, eu não tenho nenhuma das, as skills boas deles são essas ainda, né, elimina cadáver, é, eu tô ligado, isso aqui é bom, isso aqui se dá um monte de buff, e ele toma mais dana, mas eu tô ligado, tem uma galera que usa, que é roubado pra cacete, então. Ah, isso aqui, deixa eu ver só se ele tem as skills certas, tem, caralho, ele veio, o maluco, ele veio stacked, velho, e ela, não faltou essa, fechou, e aí, trinkets, e os trinkets que vão fazer o bagulho ser bonito, né, então vamos aqui, aqui a gente vai usar ela pra cura, mão fraca, reconhecimento de labirintos, legal. Ah, ele a gente pode usar pra fazer reconhecimento, e aí a pedrinha lá, a pedrinha tira dano de estresse, eu não quero, não gostaria, velho, faço negócio de dano de estresse, mas, pô, mas eu não sei, cara, eu ainda não sei como lidar com isso direito. Aqui vamos fazer o combinho básico dele, né, que a gente sempre faz, aqui e aqui, cara, eu não sei, ele eu também não sei, eu sei que as pessoas, tem várias pessoas que buildam ele pra bater, bater mesmo, pesado, foda-se. Tem outras que não, que usam ele pra, meu, é tanta coisa, resistência é golpe fatal, mas menos 20% de dano de estresse, eu tenho fé que ele vai segurar, principalmente com o healing que a gente tá agora, tenho fé que vai dar boa, vai dar boa. Ahn, peguei um monte de lori, aí o lori vai tá o quê? Tá aqui, cara, eu nem sei onde é, aqui ó, acho que o lori, não, eu nem sei onde é que tá o lori, velho. Tem algum lugar aí, que o lori tá, que agora eles não vão mais aparecer. Caralho mesmo, velho, o que eu fui fazer, né, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 4. Eu prefiro missão que tu se livra das coisas do que tu pega, e pelo menos assim, tu já vai pegando tudo que só tu pode, e aí, eventualmente, tu vai se livrando de coisas, tu não precisa ficar fazendo aquele monte de jogo que eu tive que ficar fazendo. Pô, e a gente caiu na frente ainda, coisa linda, pô, meio chato aqui, mas a gente pode ter a cagada de achar o bagulho no meio do caminho, né, e aí reconhecimentos, precisamos de reconhecimentos. Já começa, né, não estamos aqui babando cadeira, não estamos aqui babando besteira. Gente, a gente consegue dar um stunzão, opa, decidi trocar uma skill, será que eu vou lembrar, chat, depois dessa luta? É um mistério que sempre fica, né, velho? Ah, ele não tem, tudo bem. Foi bem, ele não tem o... metralha. Opa, vamos. Back to the pit. Aqui. Ding, 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 ding. Vai aqui, agora eu vou ter que usar isso aqui. Deformation is... Maintain the offensive. Só retorno aqui. Quem que é que eu tenho que trocar? Ó, lembrei, chat. Aqui, é, let's go. As victory mounts. Enquanto as vitórias montam, a resistência também monta, velho. Ok, objeto, batalha. Oh, shit, vamos. Pocha, já vai ser usada já. Luta! Agora tem... Ah, eu esqueci de botar lavrar nele também, né? É isso, né, chat? Eu esqueci de botar lavrar nele também. Não, dá, dá buff. Dá buff, dá buff. Não tem pressa. Não tem pressa. Eu acho que... Eu acho que o... O stun tem mais... Tem mais chance de acerto do que Judgment, né? Eu sei que chance de acerto do Judgment é bem baixa. No entanto, a gente tá com o buff do Leper, né? É, eu não botei... Eu não botei o lavrar. Eu botei nenhuma das skills 9, né? Eu comprei a acaralhada das skills 9. Não botei nenhuma delas. Mas, viu, Judgment, agora tá todo mundo full. Não queria pescar por crit. Ah, podia ter desestressado o menino aqui, né? Acho que teria sido melhor. A não ser aquele crit aqui, aí, né? Pegar tudo, usar a tocha. Ah, não dá nem pra usar a tocha. Or is it merely a trick of the light. Eu não vou pegar essa aqui. Eu sei que essa skill é boa, mas eu não vou pegar ela, porque eu já tô com o Jester. E com a Vestal, então eu não tenho necessidade de me curar estresse. E me curar, né? Não sei que ela roubar a da skill. Talvez eu pudesse estar usando ela ao invés de usar o Ocultista pra me curar, mas daí o Ocultista vai fazer o quê? Caralho, cara, o que que é isso? Eu vou passar a ser com essa tocha. Jesus. Bom dó de maluco. Nove de esquiva. Esse aqui é bom, hein? Acabou de entrar, acabei de puxar ele de dentro da carroça, e o maluco já veio como esguio. Safado, rápido, ligeiro. Conhecimento. Objeto. Caralho, brother, cadê os objetos de quest? Vou ter que dar a volta toda, chat. Chorei, velho. Vou ter que dar a volta toda? Vou ter que dar a volta toda. Não pegamos um objeto de quest ainda, velho. Ele não pode agir primeiro. Isso. Tem que ser sempre o Jester primeiro, porque o Jester pode pelo menos dar esse primeiro buff, pra na hora que o Lavrar entrar, entrar machucando, velho. Godfroy é o nome de um boss do Elden Ring. 94% de chance e eu errei. Judgment? Caralho, um dos nossos brother tem o nome de um boss do Elden, velho. Que loucura. De um boss que tá num Ever Jail do Elden. Godfroy. É alguma coisa assim. É nessa linha. Ai. Parar de estressar os amigos, por favor. Ah, buf. Deixa eu falar pra tentar desestressar, mas... 23, 26, meio chatinho já. Oh! Eu usei isso aqui errado, mas deu tudo certo no final. 9. Comida. At least promises success. Saco. O que que era esse objeto que a gente passou? Tô preocupado, velho. Mas acho que vai falar que é objeto de quest, né? Ah, era uma tocha, era uma tocha. Era uma tocha. Tá. Surpresos? Não. Chorei. Teia. Boa esquiva. Agora sou eu. Não. Teia. Boa esquiva. Resistiu. Coisa linda, mas tá marcada. Resistiu a todas as porras. Cuspir. Boa esquiva. Joga muito. 9. Precisa de mais? Obviamente que não. É agora, hein? É agora que a gente vai ver aquela esquiva. Lavrar. É isso. Essa era a skill chat. Boa esquiva. Joga muito. Parabéns. Parabéns, hein? 6x11 e 7 na tampa, velho. Por que que esse grupo tá... Porra! Tá dando tanto na tampa o tiro, velho. Esses... Esses... Tiros não. Esses danos, velho. Morder. Morde. Peste. So too. Will Resistance? Não, não é isso. Faint Hope Blossoms. Que Faint Hope Blossoms. Obviamente já tem Hope pra casa. Esse aqui é o pior coisa, né? Eu vou pegar contratinhos, velho. Contratinhos... E dinheiros. Pô, não é o Object Quest. Não é o Object Quest. Eu sou obrigado a descer, velho. Brother. Eu vou jogar minhas tochas fora daqui a pouco. The path is clear. We require only the strength to follow it. Cadê os nossos objetos de Quest? Jesus. A gente vai... Nossa, tentar revoltar pra cacete, velho. A não ser que, tipo, os três objetos estejam alinhados aqui. Nenhum reconhecimento, obviamente. My brother. Toca a tocha. Meu Deus do céu. Três passos. Vou gastar as três aqui. Pior vai ser gastar as três e não tiver nada, né? Aí eu vou ficar puto, velho. Não vai ter absolutamente nada. Tu tá de sacanagem. Não é possível, cara. Eu vou andar 150 quilômetros. Vou fazer a maratona da putaria e não vai ter nada. O que foi, Levy? Inspiration and improvement. Três a seis, um a dois. O que foi, não? A momentary abatement. A momentary abatement. A negata tá fazendo... Aqui dentro. Lavrar. Acho que vou... Dá bem menos dano que o... Que o coisa. Se eu tivesse dano... E esse bagulho eu estaria dando mais dano. 21%... Cara... Eu devo estar no... No end ruim dos crit, né? Tipo, quantos 20 eu já perdi com o Highwayman? Eu já dei mais que quatro... Quatro tiros? Por favor, diz que tem... Aê, maluco! Tá, beleza. Valeu a pena, chat. Jesus, cara. Valeu a pena. Porra! A gente ia ter que fazer isso de qualquer jeito. Dá um... Eu ia... Eu ia lavrar, mas... Não vou perder essa chance, né? Deixamos ele com pouca vida pra dar um tiro do maluco aqui de trás. Vai ser meio triste. Mas eu vou tentar estuar o alguém aqui do fundo sim, velho. Só tentar. Marcar presa. Pimba. Critão. Relou o estresse. Marcado. Marcar presa. Pode marcar... Ai. Menos 10 de esquiva é salgada, hein? Menos 10 de esquiva é salgada. Como é que tu não deu um passo pra frente, brother? Eu vou ficar aqui. All stand ground. Nossa, eu tô me bufando com ele. Olha isso aqui. Me... Me... Não quis stunar, mas vai tomar tiro. Vai tomar tiro, vai tomar raio. Marcar presa. Isso, vem! Vem aí, eu com a quantidade gigantesca de buff. Eu não consigo expurgar. Hate it. Chuva da peste. Hemofilia. O que que faz? 50% a menos de resistência ao sangramento. 26% perdi. Não me sinto fraco. Senhor Tony Stark. Eu não me sinto muito bem. Ahn... Focado, né? Tem que ser. Tá presa. Pôr esquiva. Vai tomar tiro. Pôr vivo, velho. Um de vida. Tudo bem. Pelo menos a gente conseguiu... Conseguiu dar mais um... Uma corinha pra gerar. Não, você tá bem. Calma. Relaxa. Só... Meu Deus. Eu tava com a vida cheia e perdeu dois de vida. Oh! Eu tô me sentindo muito bem. Ahn... Agora eu posso expurgar. Chato. Meu Deus do céu, cara. Cretones. Evide. Os três centímetros eu não consigo pegar? Não. Cadê eu fui purificado. Por favor. Isso. Objeto. Nada na sala. Ótimo. Podemos continuar a voltar. Se não me falha a memória. Eu espero que ela não esteja me falhando nesse momento. Ela me falha muito, muito, muito. Mas eu espero que nesse momento ela não esteja me falhando. Aparece escrito que é objeto de quest. Eu podia ter só dado a cara pra ver? Podia. Mas eu não fiz. Eu sou idiota. Mas... Quase certeza que não vai dar nada. Quase. Que é o pior tipo de certeza a se ter. A certeza que não é certeza. Vamos dar pra ver? Vamos assim. Batalha com sala de tesouro. Eu acho que... Vai estar mais pra frente disso aqui. Por favor. Esteja mais pra frente disso aqui. Pelo amor de Deus. Eu vou vir até aqui. Vou descansar. Buffar geral. Ahn... Pra desocupar mais um espaço também. E seguir minha vida. Aqui. 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 Estressa geral. Bom pra cacete. Precisão e crit. Ahn... Tirar a máscara. Massa. Alguma coisa. Até eu encorajar. Eu acho encorajar melhor do que... Resistência de dano de estresse. A não ser que tu seja com os trinkets... Tenso, né? Aí dá pra fazer isso no começo. My best ofrendum! Tu por aqui? Porra! Tu viu que eu tava na bosta em termos de... De recurso, né? E falou, velho. Vou aparecer aqui. Tô vendo que ele tá precisando, velho. Coitadinho. Tô vendo que ele tá precisando muito. Vou ajudar. Pô, my best ofrendum, velho. Obrigado. Obrigado. Você é muito gentil. Muito gentil. Não sei de fato o que eu faria sem você, my best ofrendum. Ahn... Tá, bufa mais. Meu Deus do céu. Será que eu... Ah, não consigo porque ele tá lá no fundo. E se eu consigo stunar a besta. Resistiu. Joga como? Muito, né? Eu não sei se vale a pena ficar metralhando ele assim daqui. Porque não é um dano que tá acumulando muito, não, velho. Infelizmente. Dor de cabeça. Vai curar ele? Não, vai dar. Uh, 50% a mais de dano. 50% a mais de dano é bastante dano, hein? Mas best ofrendum não tá de brincadeira hoje, não, velho. Faz tempo que eu não vejo ele puto assim. Best ofrendum acordou mal-humorado hoje. Tudo bem. Eu entendo. Acontece. Só dei 9 de dano nele. 8. Ué, eu achei que eu tinha dado mais dano nele. Quisito. Eu tô... Meu Deus, eu tô viajandasso já, velho. Já estou o quê? Viajandasso já. Pô, seria melhor... Mas eu tô bem, eu vou curar geral. Esse bleed foi um pouquinho... Foi um pouquinho salgado. Acho que eu vou ter que tirar... Ah, não. Resistiu. Mostrar a coleção. Stress. É isso? Ele vai lá pra trás? Não, ele não vai lá pra trás? Não é best ofrendum. Não é best ofrendum. Vai ficar coladinho aqui em mim? Por quê? Porque você tá com... Você tá com o bônus de dano e você tá aproveitando? Não tá, né? Não tá, então vamos aproveitar também. Deixa eu tirar... Eu tenho? Eu tenho. Vou dar uma concentrada aqui. Roubar vida. Dois. Vai bater na porta da morte, velho. Boa esquiva. Nossa, se ele não tivesse esquivado aqui, aí... Aí a gente ia estar num lugar meio tenso. Terrible vistas of emptiness revealed themselves. Grambaço. 30% perdemos. Infelizmente. Cara, eu não sei se... Só se gritar. Eu ia falar que eu não sabia se ia fazer tanta diferença. Dar uma focada aqui. Talvez fosse melhor... Masterfully executed. Masterfully executed. Errou, né? Obviamente. Zero. Sangramento, velho. Tem que agir antes aqui. Roubar vida. Crítico. Vai curar crítico também? Não. Nossa, os dois foram pra pós-da-morte. Ih, bleed, velho. Caralho, meu aberto. Eu frego. Hoje tu veio... Tu não veio parar brincadeiras. Não sei o que que deu em ti que tu tá... Puto dessa forma, mas... Quem sou eu pode dizer... O que que isso veio, né, velho? Pós-da-morte existiu. Coisa linda. Jogar muito. Eu não tenho como comer, né? Isso é uma coisa que existe antes que não existe mais, infelizmente. Se eu critar, eu mato. Não matei. Não... Ele não tem como... Ah, ele sangra. Morreu. E ela não vai daí tomar o tique. Oh, que alegria, velho. Tudo certo, Chet. Uma comidinha pra ti. Uma comidinha pra ti. Tá todo mundo bem. Uma best ofrenda veio puto, velho. O que aconteceu? Será que ele ficou tão puto assim? Ah, eu joguei tudo fora. Ah, não. Tá aqui ainda. Ah, que alegria. Então comida... A comida agora me opô, velho. Ih, aqui. Não sei o que aconteceu com ele. Eu queria ver o putas dessa forma, velho. Mas, às vezes acontece, né, velho? Ok? Às vezes a gente não tá nos nossos melhores disso. E aí a gente faz o que dá com o que a gente tem. E foi o que o nosso best ofrenda fez, velho. Tá puto. Tá cansado. Tá de chaco cheio. Não aguentava mais. Tá bom, né? Eu tô vendo esses 20% e eu não tô nem feliz, velho. Porque eu olho e falo, ah, não vou conseguir cretar. Não consigo cretar nenhuma vez. Então não vai ser agora 20% também. Não consigo cretar também. Não sei o que que tá acontecendo, velho. Mas essa sessão... Eu tenho sessões de Darkest Dungeon, né? Essa sessão de Darkest Dungeon definitivamente está... Como é que eu posso dizer? Está cursed. Como dizem os novos. As rolas pessoal. Bota do phone chat. Esse é o último episódio que eu tô gravando hoje. É o último? Ou não é? Não, não é. É o penúltimo, eu acho. E... E eu já não tô entendendo nenhuma porra nenhuma. Eu tenho... Eu tinha Laudan, não é? Eu devia ter usado Laudan. Matos maluco aqui, que fala muita besteira. Não cala a boca. Desgraça. É, eu vou deixar a luz fraca mesmo, tá, chat? E... Ah, eu devia ter usado Laudan de novo. Esqueci de novo. Ataque de carícia. Faz carinho, faz carinho. É, porque eu vou curar. Ai, meu Deus. Tudo bem. Ela não tá com as skills leveladas. Faz parte. Faz parte. Acontece. Se desestressa aí, então. Vai, vamos lutar contra... Esqueci que eu tinha que usar o Laudan também. Ai, meu Deus do céu, velho. Nice. Nice. Boa esquiva. Joga muito. Joga, finalmente. Vai ficar o corpo, né? Sem ter a bosta. Devia ter dado a pessoa de trás, será? Ou não, porque talvez ele fosse agir junto. Mas vai ser ele antes aqui, tenho certeza. Vai ter uma... Tá, calma. Usa o Laudan. Ah, só lembrei de usar o Laudan do chete. Olha que loucura, maluco. Uhul. Por geral, dois. Só dois. Só mínimo. Só mínimo. Nenhum crit. Eu vou, cara... Eu vou me bufar só. Vou trazer essa galera mais pra... Eu vou lavrar aqui. Nice. Pronto. Pronto. Punhava esquecido. Vai errar, obviamente. Ai, adoro, adoro. Adoro, adoro, adoro. Adoro quando isso acontece. Adoro. Adoro quando isso acontece, velho. Era tudo que eu precisava que acontecesse. Era isso, então. Era isso. Era o que eu queria. Não tinha mais nada que eu queria que acontecesse. Era isso, exatamente isso que eu queria. Ele aqui na frente que não pôr fazer porra nenhuma. Era isto que eu queria. Quem achar que daria isso que eu queria é estar achando errado. Achando errado. Entendeu? Entendeu? Desestressa ele. Vai cair os buffs. Não dá nada. Só quero não estar mais tão estressado. Nice. Cacete, velho. Pega tudo. Usa isso. But a victory nonetheless. Cadê chave? A gente tem ainda? Tem. Ah. Chave. Vou ter que usar duas tochas. Para comida. Isso aqui. Fica. Vamos embora. Vamos embora. A gente tá na coisa certa? Acho que não, né? Aqui o que que é? Aqui é o outro bagulho. Eu não vou meter a mão, velho. Eu não tenho... Eu não tenho o luxo no momento. Boa armadilha. Quer dizer, bom dodge. Eu não sei se eu tinha visto armadilha ou não. Vai ficar desconhecido. Reconhecimento. Local da missão. Sabia, chat. Caralho. Pouco curió. Tem aqui. Aí o local da missão. Um bilhão de objetos e o local da missão. Coisa linda, tá? Ih. Põe o bagulhinho. Enfim uma bonança. Não aconteceu nada, mas tudo bem, né? Aqui. Põe a chavosa. Pega tudo. Aqui. Saco. Pega os 50 centavos. Entra. Oi, Belzinha. Oi, Belzinha. Não tem luta? Eu achava que tinha luta sempre. ver se tinha mesmo no local da missão, não. Não, não. Mas continua a aventura. Vamos até a última sala, né? Pô, vamos até a última sala. Vamos... Deve ter tirado toda a luz. Aqui é só comida. Vamos ver se vai... Vai dar... Como é que é o... Não sei se tem como dar um reconhecimento aqui e de repente achar... Achar uma sala secreta. 7K. Nada de recurso. Pegaram um pouquinho de nível. E tipo assim, esse grupo vai ter que ir junto de novo, entendeu? Então é bom que eles não se fodam. Não se fodam muito. É isso, chat. Espero que vocês tenham curtido mais os episódios. Espero que vocês tenham curtido mais as coisas da like, se inscrever e compartilhar com todos os amigos. Uh, próxima missão dos ermos. A gente dá mais dano. É isso que era o bagulho. É nóis. É... Fazer bem que você pode se tornar membro aqui do canal, que me dá um apoio absurdo. Me ajuda muito, muito, muito. E a gente tá com umas coisas exclusivas para membros. Para as conversas. Para onde o canal vai, assim. Tem bastante interação com os membros. É isso, chat. Fiquem bem, esqueçam bem. Aproveitem o finalzinho do vídeo de vocês e Space Dragon Go In Dark.